Bom pessoal, eu sou o Wigby e sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma gameplay de grande turismo 7. Bom, depois de muito trabalho para conseguirmos as nossas cartas, as nossas licenças, como queiram-os chamar e como eles decidam-os chamar, conseguimos finalmente adquiri-las. Portanto, temos que voltar aqui para o café, que é para podermos avançar na história, correto? Emenda de novo, a minha coleção, deixa eu ver, até aqui a minha coleção. Ah, a minha coleção compactos japonês foi o que conseguimos logo no primeiro vídeo, acho eu. Cris, Jeremy, tenho que vir aqui para o menu. Coleção compactos europeus, novo. O que é que nós temos? Fiat 500, Mini Cooper e Volkswagen. Se saber mais. Luca, desta vez gostava que juntasses alguns compactos europeus, ok? Os 3 carros que foram todos criados em Europa nos anos 60 e continuam sendo acarinhados. Parte do seu encanto, passa pelo interior característico, totalmente diferente dos carros modernos. Boa sorte, vou ficar a torcer por ti. Ok. Iniciar. Menta número 3, depois a segunda era as licenças. Coleção compactos clássicos europeus. Lá vamos nós. Não sei se posso andar com aqueles. Não me acredito muito. Se calhar vou ter que comprar um carro também. Hum. Será? Ok. Círcitos mundiais. Na Europa. Exatamente. Onde é que é? Até aqui. Ok. Então é um Itália e dois em Inglaterra. Então, vamos já começar por este Itália. Aqui deste... Participantes rivais. Eu já posso usar este carro? Espera aí. Eu posso usar o carro que eu quisera? Ah, espera aí. Nós já usamos este, correto? Vamos com isto. Ah! Uma coisa que eu me esqueci, é verdade. Ahm... Espera aí, espera aí. Desculpem, desculpem. Ahm... Onde é que está? Corrida personalizada. Acho que aqui não. Ah, bolas se calhar não vou conseguir. Espera lá. Espera aí. Desculpem. Eu esqueci-me de fazer uma coisa. Eu tenho que alterar isso. Porque eu alterei para as cartas de conversão. Opções, dificuldade, onde é que está isso? Unidades, notificação, rede, dificuldade da corrida. Normal, que era o que tínhamos. Ok. Não prefila. Ok. E o resto é quando se entra na corrida, acho eu. Portanto, vamos lá. Portanto, eu estava a dizer que íamos com o Coise. Isto não dá para fazer nada. Pris sobes, o caramba. Ok. Comissões detalhadas. Suspensão. Isto não dá para alterar nada porque ainda não fizemos nada. Ok. Valeu, hoje não vou ter hipótese nenhuma. Vamos dar uma coça e um avanço e não. Não, não acho. Mas... Definições, é isto que eu quero. Definições das ajudas. Manual está... Ponto-se automática não. Assistência... Individu e corda de travagem não. Área de travagem não. Controle ou ativo de estabilidade. Não. Ok. Vamos lá. Deixe-me trocar para a câmera interior. Oi. 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 Desculpem. Se calhar não foi boa a ideia meter esta câmera. Deixe-me conduzir como eu sei, mas já. Depois já não me dá o bônus de... Da condução sem incidentes. Boa! 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 Eu não tenho aquela preocupação de, ah! Não posso ir da pista, senão... tem que recomeçar tudo de novo. Mas seja como for, convém fazer uma comissão limpa, né? Não vamos andar aqui a inventar. 1, 2, 1, 6. Está feito. 1, 2. Próximo. 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 Recompensa bónus sem incidentes? Olha só! Tivemos sorte. Ou melhor eu tive sorte. Fiat 500 já cá está. Ok. Seguinte. Seguei. Sair. Colocar a petição nenhuma. Isto não interessa para nada. Sair. 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 Ah. Não é aqui. Sair. Agora vamos para a Inglaterra. Quero trocar de carro. Participar. Vamos embora. E aqui Mini Cooper. Eu sei que este carro não é tão potente como um Mitsubishi. Mas... Bolas. Porque ele dança. Mas... eu prefiro. Eu prefiro este por ter um carro de corrida. a raiz. 1,2,3... Novo. 1,2... Onde está. 1,2... 1,2. O que está aí? 2,3. 2,3. Onde está ele? Vá! 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 1,42 metros! Tchau, tchau. Agora não esquecesse de pôr-te aqui a dançar com um de uma outra volta. Carambas! Agora estava ali a ver quanto tempo de avança que eu tinha sobre os outros. E se extraí. Agora 20 segundos. Sobre o EBR. Sobre o EBR. Já não estou a gostar do carro. Está a dançar muito. Sobre o EBR. Chegamos. Chegamos e chegamos em primeiro. Dinheiro! Uau! Põe-nos a incidentes. Mais 50% de dinheiro. Aí vem o dinheiro! Vem o dinheiro! E o Mini Cooper já cá canta. Sair. Sair. E agora para a última corrida. Que é no Reino Unido também. GT Cup. Para não irmos outra vez com o mesmo. Vamos com qual? Com o Clio. Ou com o Sirocco. Vamos com o Sirocco. Vamos começar. Vamos começar. Agora com licença. Com licença que eu já sei de pista. E aí havia uma corrida no... Acho que era no Grand Turismo 4. Não tenho a certeza. Eu acho que era no 4. Corrijam aí nos comentários. Para quem comenta que é raro eu ter comentários nos meus vídeos. Mas bom. Havia uma corrida que era com... Com aquelas carrinhas Volkswagen. Chamada Pão de Forma. Na pista do... Do Top Gear. Aquelas carrinhas não passam dos 40 horas. Nunca mais acabava o raio da corrida. Que seca essa corrida! Fogo! Acho que era no 4. Ai! Não reduzas! Não reduzas que eu não quero. Vai para a pista! Consumption! Estou mais lento. É da câmera. Eu não posso estar com esta câmera. Não sei como dizer com esta câmera. Desculpem lá! Desculpem lá! Acabou! Está feito! Ganhamos! Mais um menu conquistado. Mais um carro conquistado. Aliás, dois carros conquistados. Vamos! O carocha já cá está! A seguinte! Sair! Isto não interessa para nada! Sair! 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 Vamos voltar ao café! Está bem! Já vou ao café! Menta! Concluído! Coleção Compactos! Que giro! Coleção Compactos Clássicos! Depois concluído! Parabéns! Juntaste 3 carros e completaste a coleção! Depois de receberes as tuas recompensas, tenho algumas histórias para te contar sobre estes carros! Ok! Icepeed Ring! Loja de Afinação! Nice! Ok! O que vais contar? Então já está! Estes são alguns dos carros mais famosos sempre de uma coleção verdadeiramente maravilhosa! Os primeiros carros do mundo foram produzidos por volta do século XIX, mas apenas no século XX a que a produção em sério se tornou a norma. Esta mudança levou a que os carros passassem a estar ao alcance de todos e não apenas os mais endinheirados. Na altura foram fabricados vários carros pequenos e simples vendidos a preços acessíveis ao grande público. Isto foi possível graças ao engenho dos designers e engenheiros responsáveis por iconos como o Mini do Reino Unido, o Fiat 500 de Itália e o Volkswagen Beetle de Alemanha. Estes carros deixaram a sua marca na história automóvel. Talvez te fale mais sobre eles da próxima vez. Ok! 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 Ementa número 4. Campeonato Track Day do High School Ring. Ok! Track Day. Nesta ementa vais participar num campeonato. Track Day da High Speed Ring está agora disponível nos circuitos mundiais, por isso se inscreve-te. Mas não basta terminar a corrida. Quero que te classifiques entre os 3 primeiros lugares. Mostra-me do que és capaz enquanto vou preparar umas ementas divertidas. Boa sorte. Vou ficar a torcer por ti. Ok. Dicas. Carro recomendado Swift Sport. Ok. Já disponível. Loja de afinações. Isto é loja de compra-peças de afinação. Ah, sim. Não, mas espera. Não vou já estar a gastar dinheiro nisso, por enquanto. Quero isto aqui. Receber oferta. O que é que eu faço com isto? Cano de cor superior. Veículo compatível Hyundai. Preço recomendado 5000. Recebeste uma peça de afinação. Peço que foi guardada na sensação. Peço de afinação. Ok. Ok. Isto para ver o interior do carro. Que fixe. Ok. Ok. Nada mal. Bom. Aqui. Robert. Olá, Ibi. Certo. Tenho ouvido falar um tia. Sou o Rupert, o dono desta loja de afinação. Na minha loja encontras um grande loja de peças de afinação para te ajudar no mesmo desempenho dos teus carros. As peças do relógio estão divididas de 5 categorias, desde esportivos a extremos. Não. Desde esportivos a extremos. Desportivo a extremos. Aproveita os separadores acima. Se estás agora a dar os primeiros passos da tua aventura, vais começar pelas peças de categoria de esportivo. Os pilotos com o nível de colecionador mais elevado terão acesso a peças mais sofisticadas e adequados ao seu nível. Vês que melhoraste o teu nível de colecionador. É ótimo saber isso. Muito bem. E agora posso vender peças de categoria e extremo. O sistema de NIT permite atingir velocidades assombrosas com facilidade. E embora instalar num motor ou uma nova carreceria te obriga a simplificar as suas peças de afinação atuais, também prolonga a vida do carro e vai te fazer sentir que estás novo em folha. Usa isso para voltar com o covo do teu carro no pico da forma. Claro que não é barato. Por isso considera bem as opções. Ahhhh. O que é? Tipo... Aqui diz como é que está o carro. Então espera lá. Desportivo, Federado. Federado. Semicompetitivo, competição e extremo. Nitro. Kit de carbono. Kit de direcção, quatro rodas, nova carreceria, pneus de intermédio para fazer um novo motor. Ahhhh. Computador desportivo. Filtro a air. Silenciador desportivo. Castilhas para trabalhos desportivos. Federado. Aumentar o diâmetro. Redução de peso. Redução de peso. Ahhhh. Ok. Acho que estou a entender. Exatamente. Aumenta a rigidez do carroceria e reduz o peso fase 3. Agora a questão é... Ahhhh. 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 Aqui para já eu devia trocar de carro. Mas eu não posso trocar de carro aqui. Ahhhh. Aqui dá para ir à minha garagem? Não. Dá para voltar ao mapa. Ok. Deixem-me ver aqui uma coisa. De todas maneiras já não vou começar mais nenhuma corrida hoje. Portanto... Ahhhh. Temos tempo. Peças de afinação. Não tem nada. Damos todos os bons vindos às peças de afinação. As peças especiais que recebeste com ofertas armazenadas aqui divididas por carros. Hoje eu não o tenho exatamente. Ok. Posso vender. O que era? Hum. Mas qualquer é mudar de carro. Ora. Ahhhh. Mudar pelo de uma vez. Ordenar. Mudar de expectativa. Não. Ordenar. Cabalos. Ui. Tinha-me esquecido talvez os carros todos aqui. Ahhhh. Mas este eu não posso usá-los. Ora. Se eu... Ahhhh. Ahhhh. Se eu já tenho que ir ao Cabalos. Carro atual alterado. Ok. Ahhhh. Então. Vamos aqui. Loja de finanças. Vamos ver o que é que... O que é que se consegue fazer assim sem grandes extravagâncias e sem grandes loucuras. Ora. Computador de esportivo. O que é que isto faz? O primeiro passo para qualquer processo de afinação. Ahhhh. Já diz aqui. Ou seja. Eu metendo. Já mostra o que faz. Portanto. Ele aumenta a cabalagem de 289 para 303. O binário aumenta. Com a lógica. Peso-redução. A redução peso-potência. Ok. Filtrar. Ok. Silenciadora. Silenciadora. Segundo o visual. E a som de carro. Pastilhas. Este é só para as dão a trabalhar. Suspensão de série. Está depois para regular a altura. Produção de peso. Eiucha! Carry-to! Olha que. Olha que. Olha que. Estrada Duas. Estrada Média. Estrada Suaves. Esportivos Médios. Esportivos Suaves. Impactos raiseats. Ok Então pronto Vamos gastar aqui um bocado de dinheiro só para Comprar Aceitar Olhamos T-Turing Mais um troféu conquistado Aqui passamos para 309 cavalos Olhamos mais 3 cavalos Aceitar 321 Aceitar Isto é só para trabalho Mas Se ajudar Mas isto terá uma redorabilidade Ideias para participantes Já está Dispensão de série Reduzir peso 3500 cavalos Estrada Desportivos Suspensão que depois eu quero ver se realmente dá para coisar ou não Ok Aqui está Agora o que é que isto faz? Aumenta a cab... Ah pois Aumenta a cilindrada e aumenta a cabalagem Aumenta a pressão melhora a potência e a resposta Mas ali não estou a ver nada A melhorar Especial desportiva Kit de travões Embareagem e volante Peças de transmissão leste para aumentar a sensação de controle LSD sentido único Ok 2 sentidos Caixa de relação curta Isto é para alterar a caixa Ah baixa alta Ok Estrangulador de potência O que é isto faz? Compatível para todos os carros Uma peça que limita a potência do motor Não Lastro Isto faz o que? Usado para ajustar o peso Também Ok Produção de peso Vamos por enquanto Agora subir o competitivo Turma com pressão de dotação média Ah Estava aqui isto primeiro A área máxima que é coisa Ok Computador personalizado Silêncio Potência e doce semi-competição Tudo para dar Cavalagem Pois como é lógico Eu imagino que Vai haver coisas que Aumenta a rigidez O que é isto faz? Ok Ah Imagino que vai haver coisas Que Ah Estava a dizer Imagino que depois Vai haver coisas que Vai acabar por tirar potência Não é Elas vão se sobrepor Igual Eu não sei Digo eu Controlo ST ativo Controlo de distribuição Embareagem Diferencial E o extremo Bom aqui o extremo É sistema de nitro 100 mil paus Aqui termos de carbono Competeção chuva Para não entrar no motor Mas vale a pena Controlo de direção de quatro rodas Bom Agora Garagem Talvez afinar carro Ver o que é que dê O que é que dá Definições do carro Aqui podes ver as definições do carro Podes ajustar as definições do teu carro atual Se estiveres a medir Podes ver as alterações De bem na janela esquerda Podes guardar as todas as alçadas Numa ficha de definição Podes guardar as todas as definições Numa ficha Podes voltar as alçadas Quando quiseres Ok Resolva o botão do menu Superior direito Para adicionar as fichas Poder mais dizer configuração A clean voice Que está disponível Ok Faz nada Suspensão Talvez eu não tinha comprado Outra 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 Caixa Pois isto não me tive a gastar dinheiro nisto Mas depois dá para alterar Caixa alta Manual Computição Ok Filtrar Desportivo Silenciador desportivo Tudo de escape normal Ah Isto vai ser interessante Quando eu puder E ter dinheiro claro Para alterar isto tudo Agora Será que dá para experimentar O carro Isto é de que ano este carro 91 Isto é uma máquina de graças Aconteceu Active Auto Manual Caramba Lindo 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 Eu quero ver É se está para experimentar o carro Sem ir Circuito Mundiais Showcase Se calhar não dá Mas devia dar Onde é que eu entrei Onde é que eu entrei Se calhar não dá Se calhar não dá Bom Não interessa Só queria ver Mas a gente experimenta na próxima corrida Na próxima corrida nós vamos com o GTO E depois já vemos como é que ele está Bom pessoal O vídeo vai ficar por aqui Já sabem Espero que tenham gostado E a gente vê-se no próximo Ok Fui Fui Haha